Embora chova Pra irmos juntinhos Passear de barquinho E lembrar Felicidade Encontramos Aqui mesmo no parque, meu bem Ainda lembro o dia Que eu te disse baixinho Ao olhar seu rostinho Vem a namorar Bora chovar Vamos indo Pro final da vida, meu bem O parque nos chama Para irmos juntinhos Passear de barquinho E lembrar E lembrar E lembrar E lembrar E lembrar E lembrar De lembrar Diffindo E lembrar De lembrar De lembrar E lembrar Obrigado.